Oi gente, bom, o vídeo de hoje é essa maquiagem meio gótica, assim, um estilo mais gótico aí que eu gostei muito, eu particularmente adorei, tô apaixonada por essa make, por esse olho, assim, por esse batom, então nem se fala e a make de hoje não tem nada de brilho, não tem nenhuma sombra com brilho, na verdade são todas as sombras opacas e o brilho eu deixei pro batom aqui, que é esse batom lindo da Brutavares do Pausa pra Feministas então se você quer ver como que eu fiz esse tutorial, vem comigo bom gente, então vamos ao passo a passo desse olho aqui eu vou estar usando essa paletinha aqui, que é da Kat Von D, a Shade Light Eye que é uma paleta, ela vem com essas cores aqui, ó, são todas as cores opacas e nós vamos usar ela a gente vai começar usando esse cinza mais claro aqui, primeiro, com um pincelzinho de esfumar esse meio aqui é da Macrylan, ó, aquele que eu mostro sempre pra vocês, tá? e a gente vai começar usando ele e aqui, gente, a gente vai pegar um pouquinho, aplicar aqui, ó e subindo pro côncavo aqui já dando uma esfumada nisso, tá? vai pegando aos pouquinhos, como eu sempre falo pra vocês porque a gente vai escurecer esse olho, ó, então vai aí fazendo desse jeito agora com o mesmo pincel, a gente vai pegar esse marrom aqui, ó, que ele é um pouquinho mais escuro que ele é um tom de cinza também, meio cinza rato, mas mais escuro, tá? e a gente vai pegar ele agora só que vamos aplicar aqui no cantinho e aqui, ó, pegando mais pra baixo não sobe muito esse marrom, tá? só pra dar uma escurecida mas criar um degradê nesse olho aqui, tá? põe aqui assim pode puxar um pouquinho pra dentro e aqui, ó esse olho a gente vai usar só sombra opaca, tá, gente? não vai ter brilho, porque o destaque dessa make de hoje é o batom preto, tá? tá super em alta o batom preto esse batom da Bru, tá vari, gente, tá maravilhoso estou apaixonada quem não usa batom preto gente, pode colocar qualquer cor com esse olho, tá? fez isso, gente vamos pegar o preto, que esse preto aqui é bem preto mesmo, ó que é esse daqui da paleta só que a gente vai bater bem pouquinho aí desse preto só com a pontinha do pincel e vamos puxar aqui, ó escurecer isso aqui, ó fez isso aí a gente pode começar a subir um pouquinho, tá vendo? mas a gente vai aplicar mesmo mais aqui assim, ó depois vai esfumando isso a gente vai esfumar esse olho devagar, na verdade agora, gente outro segredo desse olho a gente vai usar uma base de sombra eu vou usar da NYX a branca vocês podem usar ou uma quem não tiver nada branco nem jumbo branco nada pode ser essa base ou pode ser um corretivo da cor da pele não precisa ser necessariamente branco o branco vai deixar mais claro esse começo do olho aqui, ó mas se não tiver pode fazer com cor da pele e vamos aplicar aqui, ó puxa um pouquinho pra baixo e, ó faz assim, ó vamos fazer tipo uma marcação como se fosse um cut crease mas não vai ser, tá? não vai nem ficar muito marcado, não vai ficar igual eu tô aqui no outro olho eu, na verdade, gente eu não gosto muito de cut crease em mim pelo formato do meu olho meu olho é fundo e grandão não fica bom assim, ó fazendo isso, tá? depois que aplicou pega aqui também depois que aplicou a gente vai usar uma sombra mais clarinha dessa paleta aqui é essa daqui, ó ela é um beijinho bem clarinho, tá? a gente vai usar ela aí e vamos aplicar primeiro aqui perto da sobrancelha abaixo na sobrancelha e já dá uma esfumadinha aqui assim, com ele mesmo, tá? aí depois a gente pega essa sombra clarinha também aqui e vamos aplicar aqui, ó essa daqui de novo e vamos aplicar aí no comecinho do olho tá, gente? e aí a gente dá batidinhas nela aqui e aplica aqui, ó nesse começo do olho aqui, ó ó vai ficar bem branco isso, tá? ó vai ficar bem claro assim mesmo e aí a gente vai misturar as cores depois que a gente aplicou esse bem clarinho a gente vai voltar com o primeiro cinza que é esse aqui, ó esse e vamos aplicar ele de novo aí pra fazer a transição desse pedaço do olho, ó a gente vai pôr ele aqui no final e puxar assim, ó que na verdade a gente vai dar uma misturada nisso pra não ficar pra não ficar tão brancão igual tá aqui, ó tá vendo? então a gente pega ele aplica aqui assim e puxa pro meio até o meio do olho mais ou menos em movimentos circulares pra misturar com aquele com o branco aí que a gente tá usando, tá? pra não ficar tão claro aí fez isso, ó a gente volta com um pouquinho só do preto e passa aqui, ó assim, tá vendo? aqui e aí vamos esfumar isso aqui de novo, ó limpa o pincel sempre vai esfumando devagarzinho o olho, ó faz assim, tá, gente? o olho é super fácil de fazer e fica muito lindo, gente quem não gostar de olho muito pretão assim pode fazer um pouquinho mais claro agora a gente vai aplicar o lápis da Lápis de Natureza que é o que eu tô acostumada a usar na linha d'água aqui quem tiver o olho pequenininho aplica o branco, né? ó, fez isso agora a gente pega um pincel pequeno assim, ó e aplica a cor mais clarinha pra esfumar isso aqui, ó vamos esfumar esse olho aqui bem assim, ó e pega o marrom mais escuro e passa por cima também pra fazer o fim aqui vamos aqui, ó meu olho, gente eu gosto dele mais retinho então eu volto e mexo aqui pra juntar as partes agora, gente eu vou aplicar o meu delineador que é o Pur Black da L'Oreal e vou colocar o suíço postiço e aí eu volto aqui pra mostrar pra vocês como que tá bom, gente eu voltei aqui com o suíço postiço agora eu vou aplicar mais uma camadinha da minha máscara de cílios que eu uso a Turbo 5.0 aí e eu gosto de aplicar pra dar uma grudadinha aí no no suíço postiço com o meu só pra dar uma juntada aí passa aqui embaixo também, ó e a make é essa, gente é uma make mais assim um estilo mais gótico assim, né que tá usando muito o batom que eu tô usando é o da Brutavares da Posa pra Feministas o Cisne Negro e vocês encontram lá na loja da T-Blogs eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo é uma make um pouco diferente com batom eu particularmente amo batom preto e amei essa maquiagem achei que ficou super bonita os brincos, gente, ó é lá na minha lojinha Tati Acessórios tem o link aqui no box de informações então não deixem de conferir o site que sempre tem muita novidade e, gente um beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau!